A partir de agora a RZ tá rindo de mão Vem chegar no banheiro Toma O que? Fudeu Joga Vambora, vambora, vambora Vai quebrando tudo Vai Fudeu É tudo, moleque Que tá fazendo a inspiração A xeré Vai Que tá fazendo a junta Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Assim ó Ela tá aparecendo, ela toma no cu Ela tá aparecendo, ela toma no cu Ai, 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 ai Fudeu Vai O que? Joga aqui, né? Joga a buceta na pica e vai rebolando no outro Vai menina, vai menina Joga, joga, joga a buceta pesquinha Ela tá naquele clima, tá dirigindo na pica dos Cri Vem bula, 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 bula Vem bula, 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 bula E aí o cara Ô novinha é novinha, novinha é novinha Novinha tu quer fuder, tu quer fuder, tu quer fuder Pode vir piranha do jeitinho que tu gosta Oi na xoxota eu pago euro, no cozinha eu pago Aqui no palito, palito, palito Vem chega na mulher Na xoxota eu pago euro, no cozinha eu pago Aqui no palito que não Na xoxota eu pago euro, no cozinha eu pago O novinha é novinha, novinha é novinha O problema aqui no palito é deixar tudo em família Virou o teu sobrinho e tá comendo a tua sobrinha Mas esse é o ZzTug O ZzTug é o cara tá de bando Virou o teu cuade e tá pegando a tua mãe Mas esse é o ZzTug O ZzTug é o cara tá de bando Virou o teu cuade e tá pegando a tua mãe Ruba-Ruba Embora o meu doado сказал L of Pobinha que eu passe a te 해�ar Que eu conosco Que eu conosco Que eu conosco Que eu conosco Yeah, yeah, yeah Mais você, mais sentadospeed You mentioned Yeah Aqui no canal do Koki É só pedreta Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora No tamborzão, no tamborzão Vem caralho Chama Alô verifico Safadão Joga Aqui na TV Nascer na TV Vou passar, vou passar O atchote é quinha no cacete Vou passar, vou passar O atchote é quinha no cacete Ai, 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 parti na TV Nascer na TV Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui Ai, ai, parti na TV Nascer na TV Soca na treta, rasga na treta Tô moleque, fofa na buceta Soca na... Ai, ai, parti na TV Nascer na TV Chama Geraldo, pode o Paola Foda aí, tá cabinha, tá cabinha, tá cabinha, tá cabinha, tá cabinha Vamos bora, vamos bora, vamos bora, vamos bora Só pra quem é você vai Fique S-M-E-R Bota na Boki Mama Porque eu sou noifinho Ta pensando que eu sou criança Negana minha balança Bota na Boki Mama Porque eu sou noifinho Ta pensando que eu sou criança Vou passar, vou passar Ta assim Vou passar, vou passar, vou passar Tô vendo um ritmo diferente assim ó, na moral, na moral, assim ó, pra novinha experiente, eu vou falar pra tu, oi da buceta é mole, quero ver na cu Assim ó, vai ser brincadeira, vai ser brincadeira, quebra tudo aí, na novinha da solvira, já Tentei que você é casal, tentei que você é casal, tentei que você é casal Deixa baixo, deixa baixo, deixa, deixa, vai Mulher não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casal Tô tendo youtuber, seu monstro Deixa baixo, deixa, 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 é um lance sem compromisso, tu sabe que eu sou safal Bota, 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 bota de caralho aqui, bota de caralho aqui É um lance sem compromisso, tu sabe que eu sou safal Bota, 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 bota de caralho aqui, bota de caralho aqui Hoje, mulher, a noite é de traição Hoje, mulher, a noite é de traição Hoje eu tô feliz, hoje eu tô com theque, hoje eu vou comer uma piroca diferente Hoje eu vou comer uma piroca diferente Tentei que você é casal, tentei que você é casal Tentei que você é casal, tentei que você é casal Deixa baixo, deixa, 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 deixa Mulher não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casal Toda, 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 que tô nem aqui Mulher não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casado Deixa baixo, deixa baixo, deixa, deixa, deixa baixo É um lance sem compromisso, tu sabe que eu sou safado Bota esse caralho aqui Assim ó, assim ó Já que tu ama tua amiga, então faz o carinho nela Já que tu ama tua amiga, então faz o carinho nela Passa a mão na xereca dela, passa a mão na xereca dela Puta que marido, vem xera Então soca, 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 soca na piroca Então soca, 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 soca na piroca É uma delícia quando ela vem por cima encaixando a vagina na cabeça da piroca De repente sinto aquele apertadinho minha fica invadindo de cheio a sua chota Então soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca na piroca Na carriol endpointária ela é considerada a choca mais apertada e desbudada Então senta na pica do mano do do mal Lei todo morta dela do Japão e do da Parma De repente a porca tá vincosada Entra o playboy, o negão, F, Ber e o cofuxo Como sempre, M5 na jogada Te chamando de Safada tu vai ser Esculaxada Viu vir a área ela Soca, 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 soca Dá palma na mão, dá palma na mão Olha a tropa do ontario Se vai sarrar na taxereca Vem mulher Quem foi que disse que é tropa na um Aqui, olha quem tá vindo ali Você está contido no rock, viu? Que doce a porça Vem a tropa duas, tá testando pelo meu Tô na batalha, tá testando pelo seu Agora vou, agora vou, agora vou, vou Pasta rana, vou villar, vai Pasta rana, pasta rana, pasta rana Eu vou mandar o papo, não vou deixar o sinal Pasta rana, pasta rana, pasta rana Vem a chave, pasta rana, pasta rana, pasta rana Tá chave, pasta rana, pasta rana, pasta rana Pella cago pra caralho, todo, pra fazer amor, caralho Buscar de roupa. Vai! E aí 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 O que chegou hoje? O que chegou hoje? O que chegou hoje? O que chegou hoje? Olha quem tá viva ali Olha quem tá viva ali E passa por um pacaralho Pra fazer a bota Na da 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 Em volta Vem pra ponte amarela Vem pra ponte amarela Molha o molete do antar Pra fazer a bota O que chegou hoje? O CACIO RONSE É BOOOOO O CACIO RONSE É BOOOOO O CACIO RONSE É BOOOOO É o GOIO É o 105 que comanda putaria É o 699 que comanda putaria Eu cheguei Eu cheguei Piranha doству fudei Fudei gostozinho na cama pegar é o check 55 É o 699 que comanda putaria É o 799 que comanda putaria Eu tô suave, embajadão e baladão nessa viagem 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 Onde amanhece o dia, ele espia, deixa a vontade Seja bebendo, embajadão e baladão nessa viagem Onde rola botarinha com criminalidade Seja bebendo, embajadão e baladão nessa viagem Eu tô suave, 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 embajadão e baladão nessa viagem É uma eva sem vergonha, uma eva mal criada, a mina dá um dozinho, fica com salada, tu quer fudir na onda, quer gozar pra caralho, então eu vou matar e se pôr, essa aqui é tua, se liga. Chô, fica em chapadona, tita, é a maconha ela fumou, ela chô, fica em chapadona, sabe o que que ela fumou? E aí, cara, tá de derra, né? levou no parede e peguei Cheia de vergonha, leveu dois copal E quando foi ver, já tava doidona Sumiu na house mix, falou pro DJ Que hoje ela quer, fudeu com seis Que hoje ela quer, fudeu com seis Pois a bota o corpo dela, deixa ela mastigada Pode, pode, rapaziada, só bota a mão de balinha E de tesão de raça, cara Pode, pode, rapaziada, um cun cun dá dois E se botar mais três, ela fode com seis Um cun dá dois, mais um vai dar três E se botar mais três, ela fode com seis Ela fode com seis, ela fode com seis Fode com um, fode com dois, e também fode com três Fode com um, fode com dois, e também fode com três Aí, fode, rapaziada, ela fode, 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 fode Vai! Avar os cordão primeiro, sempre vem pra já Por outro é melhor, de quem fumou, basear Todos de macoeira, pede Pega a visão Quando vê a tropa, elas vem na condição Trenzão, 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 trenzão A tropa da pute amarela passando De quebra na mão Trenzão, 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 trenzão Olha, 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 a tropa da nós passando Fico aqui na mão É muito crime, é muito crime É muito crime, é muito crime Trenzão, 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 trenzão Olha, olha a tropa da casa passando Tiro aqui na mão Olha a tropa do pão tá passando Tiro aqui na mão Olha a tropa do pantalão passando Tiro aqui na mão Deixa, deixa, deixa eu segurar a sua pistola Deixa, deixa eu segurar a sua pistola Trenzão, 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 trenzão Olha os criadão passando Tiro aqui na mão Ela tá de copo na mão Ela tá de copo na mão Serra no no tapar Eu balanço lança pra ela E ela já que são sensais Quando ela fica embasada Tá pra trocar do antalho Balanço lança pra ela E ela vai voltar de novo Quando ela fica embasada Ela dá pra trocar do rodo Balanço lança pra ela E ela já tá se envolvendo Quando ela fica embasada Até trocar do juramento Não sou na mão, te olha com o chão Boa em calaço e lança, oito balanço e lança Porra, mê, balanço e lança EsquiULHU a escapar, tá aí vara fora Boa em calaço e lança, oito balanço e lança Porra, mê, balanço e lança EsquiULHU a escapar, tá aí vara fora E o que é? 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 O que é?